E o governo inaugurou a antena de monitoramento multissatelital que vai ampliar a vigilância de todo o território brasileiro e em especial da Amazônia. O equipamento vai ajudar a detectar desmatamentos e focos de incêndio em tempo real. A placa de inauguração da antena multissatelital foi descerrada pelo presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Mourão e o ministro da Defesa, Braga Neto, simbolicamente em Brasília. A antena vai ampliar a vigilância de todo o território brasileiro, em especial na Amazônia. Para o ministro, o equipamento vai proteger a maior biodiversidade do mundo. Os brasileiros cuidam muito bem de seu maior patrimônio natural, a floresta amazônica, cuja área é a maior que o território de todos os países da União Europeia. As Forças Armadas têm um histórico de atuação na região amazônica, adotando as estratégias da presença e da dissuasão. Os dados do satélite de observação vão ser reunidos no Centro Operacional do Exército, em Formosa, a 90 quilômetros de Brasília. Por meio de sistemas óticos e de radares, vão ser gerados alertas rápidos para ajudar na preservação ambiental. As imagens captadas vão permitir uma ação antecipada de intervenção em focos de queimadas, de desmatamentos ilegais e outros crimes ambientais. A implantação dessa antena complementa o projeto de monitoramento do desmatamento com tecnologia radar, CIPANSAR, e foi adquirida com recursos geridos pelo Banco Nacional do Desenvolvimento.